E aí, meu amigo José, você queria viver até quantos anos? De 110 anos, meu amigo, mais ou menos. E por que não vive? Porque a alimentação que tem hoje não permite. Porque se você come uma cebola, tem veneno. Se você come tomate, tem veneno, feijão. Tudo que você come hoje em dia é contaminado por veneno. Aí o cara não vive, não. Vivia antigamente, aquele povo do antigamente vivia, porque naquele tempo não existia esse negócio de veneno. Antigamente comia era rapadura, farinha seca, milho torrado, comida saudável. Aí aquele pessoal vivia, que nem tem muita gente por aí que vive. Eu conheço um cidadão que tem mais ou menos 110 anos. E lá ainda é saudável. Só não é mais saudável porque aconteceu uma tragédia com um coitado e ele perdeu a perna. Mas ele ainda trabalhava. E ele mesmo de cadeira de roda, ele ainda trabalha. Por isso que eu falo para vocês. O povo do antigamente vivia, seis, seis e poucos anos. Mas essa geração de hoje em dia não vende, não. Mas é essa aí, chama na bota, que é o José Sala na voz. Até a próxima acknowledge. Tchau, tchau.